Olá pessoal, te assustei um pouco? Espero que não. Estou aqui com o meu soquete, e sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje temos o quadro Eu Vou Expor Ela, que no caso é Eu Vou Expor Eles, hoje, porque hoje vamos expor uma gangue da internet que trabalhava, né, fuçando ali na internet suas vítimas, depois ia lá e roubava. Eles roubaram juntos mais de 3 milhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. Esse cara aqui agora a gente tem a treta, não só a minha, né, temos as tretas dos outros também, e hoje temos mais uma treta. Tô sentindo uma treta. E a nossa gangue, gente, não é uma gangue experte, não. A nossa gangue são jovens de 17 e 18 anos que conseguiram roubar aí esses 3 milhões, e vocês não vão acreditar de quem. Roubaram 3 milhões, gente, de pessoas famosas como Paris Hilton, Lindsay Lohan e outras celebridades. São assim, jovens prodígio no assalto, né, prodígio na hora de roubar. Então, se você gosta desse tipo de quadro de treta aí da vida dos outros, barracos, sabe, tipo, gente endinheirada, roubos, milionários, dá like nesse vídeo porque a gente tá tentando fazer isso um quadro fixo, então deixa like aí e eu trago outra história aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, pra gente começar a explicar essa treta maravilhosa, precisamos primeiro apresentar uns personagens que são muito importantes. Então vamos começar aqui contando a história de Nick, que é um personagem central dessa história de furtos e roubos aí que começou e rolou lá em Los Angeles. Nick Prugo era um jovem de 17 anos que tava no seu colégio lá de boa, só que ele faltava muito, tinha muitos problemas de falta, então ele foi trocado de colégio, né, os pais dele falaram, peraí, vamos botar ele no novo colégio pra poder ver se ele, né, leva a sério agora. Então ele foi jogado, jogado, foi ótimo, né, tacaram a criança lá, mentira. Então colocaram ele no colégio Indian High School, Indian Hills High School, desculpa, gente, porque às vezes eu esqueço, eu esqueço de ler. Então ele tava lá, Indian Hills High School, era aluno novo, né, quando você é aluno novo, você tem que fazer as amizades ali. E existia quem? Rachel Lee, nossa maravilhosa, Rachel Lee, que acabou fazendo uma amizade ali com o Nick e eles viraram miguxos. Então temos Nick com problemas de falta e Rachel que também já teve problemas. Rachel fazia o quê? Rachel tinha uma amiga chamada Diana Tamayo, que também é um nome importante aí pra essa história, Rachel era amiga de Diana, e as duas roubaram umas lojas aí da Sephora, Sephora, e fizeram aí serviço comunitário, né, não precisaram ficar presas, porque roubaram só 85 dólares, mas já tinham problemas aí com a justiça também. Então tínhamos aí esses três miguxos e outros dois amigos também que faziam parte desse grupinho maravilhoso, que era a Alexis Neyers e a Kourtney Ames. Vocês não precisam ter tantos detalhes sobre a Kourtney Ames nem sobre a Diana, porque elas não são tão importantes assim, a verdade é essa. Mas a Alexis era muito importante, por quê? A Alexis estava estrelando o seu próprio reality show nesse período, ela estava gravando, fazendo gravações já pro seu reality show que ia estrear no I. O reality show da Alexis era sobre a família dela, a mãe dela era uma modelo conceituada, e estava tentando fazer ela ali rolar ali no meio, tipo, filha, vai lá, tu vai ficar famosa. E aí a mãe dela fez esse reality todo pra poder catapultar a vida e a carreira das irmãs lá dela e dela. Então uma coisa comum sobre todos esses jovens é, eles tinham dinheiro, eram jovens com grana, esses aí que a gente foi mostrando as imagenzinhas aí que vocês foram vendo. O Rachel e a Nick, gente, eles começaram a fortalecer a amizade sincerona, assim. Por quê? Porque eles gostavam das mesmas coisas. Eles gostavam, tipo, do mundo das celebridades. Tipo, ai meu Deus, vamos ler essa revista aqui, fofoca, nananã. Então ali fortaleceu a amizade, eles tinham algo em comum, né? Que era esse meio aí, além de estudarem juntos também. E aí a Rachel começou a dar uns rolezinhos com o Nick, e quando eles saíam das baladas lá, que eles iam pra balada cara, eles iam pras baladas das celebridades, porque eles eram fãs, então eles iam lá, eles tinham dinheiro, né? E iam frequentar as vezes de baladas com as celebridades e tal, não sei o quê. E depois eles davam os rolezinhos dele lá, meio chapados. Que todos eles gostavam de tomar uma birita e usar uma droga, infelizmente, né? Então eles saíam das baladas, a Rachel e o Nick, e aí a Rachel falava assim, sabe uma coisa que eu faço? Eu abro os carros assim e vejo se tem coisa dentro. Então ela ia abrindo os carros na rua, pra poder ver se tinha coisa dentro, e roubando os carros. E o Nick acabou indo nessa com ela, roubando os carros ali da rua. Aqui no Brasil não ia rolar, né? Que o povo tranca até, bota vidro imperfurável, faz dez trancas no carro, porque aqui todo mundo é assaltado. Mas lá nos Estados Unidos o povo deixa de ter a porta do carro aberta. Doideira, né gente? Uma loucura. Então eles ganhavam um dinheirinho, né, nesses roubos aí, e usavam pra comprar roupas juntos lá, nas melhores lojas de L.A. Oh meu Deus, vamos roubar mais. Então inicialmente eles roubavam carros, depois a Rachel começou a falar assim, Nick, amigo, tem algum amigo seu que tá viajando assim, tá fazendo uma viagem? Aí o Nick falava assim, Miga, tem um conhecido meu que tá viajando, por quê? Vamos pra casa dele então, amigo, que a gente vai roubar ele também, aproveitar que ele tá viajando. E gente, começou a evoluir. O primeiro roubo que eles fizeram foi na casa desse conhecido do Nick, e eles acharam 8 mil dólares embaixo da cama desse desconhecido, né, desse conhecido do Nick. E aí roubaram e saíram pra fazer compras, como eles faziam. Então começou a virar uma rotina entre Nick e Rachel de fazer esses pequenos assaltos, depois voltavam pra casa e vinham coisas de fofoca, e saiam na rua e roubavam desconhecidos assim, né, não roubavam desconhecidos, tipo, furtavam coisas lá, abriam carros e tal. Então eles eram furtadores e fofoqueiros. Então eles tinham duas coisas em comum, assaltos e fofocas. Aí beleza, né, como eu falei, eles iam nas baladinhas de Rico lá, onde iam as celebridades, eles foram pra casa um dia, e a Rachel falou assim, amigo, tô um pouco entediada aqui de roubar esses carros da rua que tá sem graça, essas casas desconhecidas que tá sem graça, se a gente roubar celebridades. O Nick ficou meio assim, né, falou, amiga, como assim e tal. Rachel, calma, amigo, calma, vamos roubar uma celebridade bem burra, vamos pensar aqui numa celebridade burra, muito burra. Qual a pessoa mais burra que você consegue pensar? Aí o Nick pensou assim, Paris Hilton, pronto. Eu não acho Paris Hilton burra, tá? Porque Paris Hilton, ela é nada e ela é tudo. Ela é cantora? Não, que canta mal. Ah, mas ela canta. Ela é modelo? Não, porque nunca desfilou pra nada, é muito relevante, mas modelo também. Ela é tudo e nada, entendeu? O que eu quero dizer? Tipo, ela é rica, entendeu? Tudo que ela quer ser, ela consegue. Então eu não acho ela burra, mas eles consideraram que ela era uma celebridade burra e super roubável. Aí você pensa, eles vão roubar ela? Não, é o mesmo esquema dos furtos, eles queriam ir na casa dela, pegar as coisas dela. Então o que eles fizeram? Então entraram num site chamado Celebrity Address, que era um site onde eles disponibilizavam o endereço das celebridades. Todas as celebridades tinham o endereço postado nesse site, as pessoas descobriam e acabavam divulgando lá. Eu acho que ele ainda existe, tá? Se eu não me engano, mas não tenho certeza. E eles conseguiram o endereço da Paris. E aí, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Só que aí, gente, imagina, chega lá e a mulher tá em casa. Então o que eles faziam? Eles stalkeavam a Paris nas redes sociais, iam no Twitter, iam no Facebook, enviam todas as informações lá, onde é que ela ia estar. Viram o endereço no Google Maps, viram a casa dela lá no Google Maps. E aí eles falaram, vamos pra lá. Partiu, ela não tá em casa, partiu. Aí eles foram lá, né, cheios de cagaço. O Nick fala que eles estavam se cagando, assim, com um belo cagaço, porque eles nunca tinham feito isso. Já tinham feito os outros furtos, né, na casa desconhecida. Mas, porra, a casa de uma pessoa famosa é um pouco mais segura. Você imagina, né? Você espera. Começaram a tocar campanha, tocar campanha, ninguém atendeu. Pensaram o quê? Não tem ninguém em casa. E aí começaram a vasculhar a varanda. Gente, vocês não vão acreditar o que eles acharam embaixo do tapete da casa de Paris Hilton. Eles acharam uma chave. E essa chave, gente, era a chave da porta da Paris Hilton. A Paris Hilton escondia a chave no capacho da porta. Aí é difícil defender, antes de dizer que não é burra, né? Porque a pessoa é famosa, multimilionária, esconde a chave embaixo do tapete, anjo. Fica difícil defender. E o pior é que vai piorar ainda, que eu vou contar pra vocês. Que eles não precisaram nem usar a chave que eles acharam. Porque quando eles mexeram na maçaneta, a porta estava aberta. A Paris saiu de casa e deixou a porta de casa aberta. Aí eles entraram lá, né, e passaram o pano lá, né? Roubaram tudo. Roubaram tudo, não, né? Roubaram um monte de coisa. Roubaram várias bolsas, roubaram várias joias. Fizeram um apanhado de coisas Rachel e Nick. Nesse momento estava só Rachel e Nick ali nesse rolê. Roubaram as coisas, saíram como se fosse nada. O tempo foi passando, não passou nada no noticiário, Paris não falou nada nas redes sociais. Eles falaram, gente, ela nem percebeu o roubo. Nem notou que foi roubada. Então os dois continuaram a frequentar as festas que eles já frequentavam. Só que agora, eles estavam querendo se gabar pros amiguinhos, né? Porque eles tinham ido na casa da Paris Hilton e pegam um monte de coisa. Eles começaram a falar, galera, eu e Rachel, a gente arrasou. A gente foi na casa da Paris e a gente roubou um monte de coisa. A casa dela é muito linda, incrível, não sei o quê. E aí, os amigos que eu tinha falado lá pra vocês, a Alexis, a Kourtney e a Diana, ficaram empolgadas. Falaram, mentira, amigo, como assim? Vocês foram na casa da Paris? E eles falaram, a gente precisa ir. Então, começou a aumentar aí o grupo dos assaltantes e do, né? Começou a espalhar. E eles não falavam só pra esses amigos, gente. Eles espalhavam pra Deus e o mundo que eles tinham ido na casa da Paris Hilton porque eles estavam super felizes. Não tinha aparecido em lugar nenhum e eles tinham vivido essa maravilhosa experiência de roubar uma pessoa. Meu Deus. E aí, o que acontece? Com essa outra galera envolvida, eles resolveram voltar na casa da Paris. Então, gente, eles foram, vocês não vão acreditar, eles foram mais cinco vezes, mais de cinco vezes na casa da Paris no decorrer de um ano. Ou seja, eles foram voltando na casa dela várias vezes e nesse decorrer de um ano não foi só na casa da Paris que eles foram, tá? Que eu vou explicar aqui pra vocês. Mas eles voltaram cinco vezes vocês acreditam que a Paris Hilton, ela não percebeu até a quinta vez que ela tava sendo assaltada? Ela é tão rica, gente. A mulher tem tanta coisa em casa que foram roubando as coisas dela, ela não dava, ela não sentia falta. Entendeu? Isso, pra mim, é um nível de riqueza que se tu roubar uma meia aqui de casa, eu sei, eu vou saber. Porque eu sei exatamente a quantidade de peças que eu tenho. Mas Paris, não. Como ela não notou que eles tinham ido lá várias vezes, né, eles começaram a se animar e eles começaram a pensar assim, ai, agora a gente quer fazer novas compras em novos shoppings. porque eles chamavam isso de ir na casa das pessoas de ir às compras. E eles quiseram agora ir em novos shoppings. Shoppings, eu quero dizer, com casas de celebridades. Então eles escolheram novas celebridades pra poder ir na casa e roubar. Só pra vocês terem uma ideia, nesse decorrer de um ano onde eles foram cinco vezes na casa da Paris, eles também foram na casa dessas celebridades aqui. Paris Hilton, como eu citei, eles foram mais cinco vezes. Aldrina Patrick, do seriado The Hills. Megan Fox, Orlando Bloom e Miranda Kerr, porque na época eles eram um casal, a Miranda do Victoria's Secret, né, a Miranda do Victoria's Secret, e o Orlando Bloom já fiz um monte de filmes que vocês devem conhecer. Rachel Bilson, que também eles foram na casa dela mais de três vezes. Então assim, na casa da Paris mais de cinco, na casa de Rachel Bilson mais de três. Eles estavam tão já acostumados que na casa da Rachel Bilson, a Rachel Lee, que é a assaltante, ela chegou a cagar no banheiro da Rachel Bilson. Ela foi no banheiro da mulher e usou o banheiro da mulher. Gente, pelo amor de Deus, como é que você vai na casa de alguém e você usa o banheiro da pessoa que você tá roubando? Tem noção? Deixar o seu DNA? Você já tá fazendo uma... Gente, é assim, é uma coisa de doido. Não tá dando certo pra mim fazer esses vídeos que eu já tô pensando como um criminoso, deixar o DNA. Olha o meu pensamento de criminoso, olha como eu tô criminoso. E o mais engraçado que eles deram o depoimento é que em uma dessas casas, a Diana Tamayo, ela era tão pequenininha que em uma das casas eles colocaram ela pra entrar numa porta de cachorro pra abrir a porta pra eles. Então ela agachou, entrou numa porta de cachorro pra poder abrir a casa. Olha que loucura, as loucuras que eles faziam pra entrar na casa. E a outra celebridade que eles roubaram também foi a Lindsay Lohan. Essa, inclusive, eu amo, gente. Sou muito fã de Lindsay. Sério, eu gosto muito da Lindsay Lohan, meus filmes da Meninas Malvadas é Vida. E uma coisa interessante também é que paralelamente, a gente tem que lembrar, a Lindsay Lohan, ela tava sendo acusada de roubar uma joalheria na época. Acho que ela saiu com o colar de uma joalheria e foi acusada de roubo. Então isso também tava acontecendo nesse período. Será que aquela frase ladrão que roubar ladrão tem 100 anos de perdão? Não, não tem. Todos eles foram presos, mas enfim. Ah, e veio um spoiler. Calma, gente. Vocês vão entender o que aconteceu. E nesse período, gente, que eles estavam praticando os roubos, eles iam postando fotos das coisas que eles roubavam eles usando nas redes sociais deles. Então assim, eles eram muito caras de pau. Além de falar pras pessoas que eles estavam indo na casa das celebridades, que eles falavam pros outros amigos, e não é tipo, fui convidado, eles falavam que foram lá e roubaram. Tipo, essa foto da Kourtney Ames aqui, que era uma das meninas, né, segurando esses dólares aqui que ela tinha roubado das casas lá, ou ela usando aqui esse colar que foi roubado da casa da Lindsay Lohan. E naquele momento, gente, a mídia só falava disso. O que acontece? que eles tinham, né, de câmera de segurança pra polícia. Então começaram a somatizar os vídeos de câmera de segurança, tipo esse aqui que eu vou mostrar agora. Esse é um vídeo verídico dessa gangue, tá? Esses nos vídeos que eu vou mostrar aqui do lado é a Rachel e o Nick. Eu vou pedir desculpa pela qualidade do vídeo, gente, porque é o que eu achei aqui na internet, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui no cantinho com essa bolsa rosa? É o Nick, ó. Eles estão na casa da Aldrina. Ali a Kate, ó. Desculpa, a Rachel. Nossa, tô louco. A Rachel e o Nick, gente. Ali, ó, tá vendo? E aí eles saindo da casa, ó. Com a bolsa cheia, repleta de coisas que eles roubaram. Então era isso, gente. A mídia tava toda em cima disso, a galera mostrando os vídeos, só que nos vídeos não dava pra ver muito bem a cara deles. Não dava pra ver perfeitamente. Eles estavam em buscas ainda, fazendo pesquisa e tal, mas eles não tinham certeza quem era. E aí a polícia começou a postar os vídeos e falar assim, gente, olha só. Somos da polícia, queremos saber alguma informação aqui. Quem de vocês aí tá divulgando os vídeos aqui? Quem souber alguma informação sobre essa gangue louca que tá roubando todas as celebridades aqui, avisa pra gente, por favor, porque a gente vai dar dinheiro de recompensa porque esse povo tem que parar. Enquanto tinha gente contra a gangue, né, falando, nossa, prende esses safados, tinha gente, gente, tava sendo a favor da gangue, vocês acreditam? Comentários como esse que eu vou ler pra vocês foram postados nas notícias que falavam sobre eles. Toma essa, Hollywood. Espero que vocês tenham aproveitado bem seus dias ao sol. Esses Robin Hoods modernos serão todos considerados inocentes e libertados para chicotear aqueles que pisaram os camponeses como nós. São todos heróis. Ah, mas vai meio lá casa de papel, né? Tão botando eles como heróis, só que assim, gente, eles tinham grana. Eles não eram pobres, entendeu? Não eram pessoas que precisavam, que estavam tirando dos ricos pra dar os pobres, não. Eles estavam querendo ostentar. Eles eram... Era ostentação. Porque eu sou rica! Mas tinha uma galera que tava defendendo eles. Só que, quando a polícia fez esse anúncio que eu falei pra vocês de gente, quem tiver informação passa pra gente, o que acontece? Lembra que eu falei que eles gostavam de se gabar? Pros amigos e pra galera? Quando a polícia botou isso na TV, um monte de gente sabia. Que isso? Eu sei! É o Nick! Eu sei! É a Rachel que fez isso! Eu sei! Curtinem! Aí o povo começou. Alô, polícia? Oi, tudo bem? Então, quem tá roubando as casas é o Nick. Ele se gava muito nas festas falando que roubou as coisas da Paris Hilton, da Lindsay Lohan. Oi, polícia! Tudo bem? Então, a Alexis, ela tem uma jaqueira da Paris Hilton. Ela falou que ela pegou da casa da Paris. Nossa, a Rachel tem vários cordões. Ela tem cordões até com o logo do nome da Paris, da Lindsay, do Orlando Bloom. Eles têm relógio Rolex até. E aí, gente, o cerco, né, começou a fechar. Porque chegaram no nome de Nick Prugo e Rachel Lee. E aí, eles começaram a ver que eles eram amigos da Alexis Neyers, da Diana Tamayo e da Kourtney Ames. E todos eles se tinham nas redes sociais. As redes sociais... Vários deles tinham fotos dos itens roubados, que nem eu falei pra vocês, nas redes sociais. E as fotos, elas estavam batendo com as imagens da câmera de segurança. Tipo, eles não tinham uma imagem perfeita da câmera de segurança, mas eles viram ali que tinham traços que batiam. E, gente, os itens que eles postavam fotos nas redes sociais eram itens que as celebridades tinham dado na lista lá de coisas que tinham sido roubadas. Ou seja, tudo começou a ficar redondinho, 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 olha só. Pra vocês terem uma ideia, gente, eles cavucaram tão a fundo, a polícia foi tão sagaz que eles conseguiram encontrar até outros envolvidos. Que era o Johnny Ajar, que dava uns pegas na Kourtney Ames, e o Roy Lopes. Os dois trabalhavam juntos e vários produtos que essa galera roubava, eles davam pra eles revenderem. Então, assim, os produtos das celebridades, gente, já estavam em vários lugares, assim, tipo, qualquer lugar, porque eles venderam várias coisas. Foi aí, então, que entrou uma repórter no meio desse caminho aí pra fazer uma matéria completaça de tudo que tava acontecendo, já que tava começando a desmascarar a equipe, eles estavam já participando de várias audiências de defesa, porque eles estavam sendo acusados já. Já tava ruim pro lado de todos eles ali, os pais se envolvendo, né, porque alguns eram menores. Então, assim, tava muito complicado já a situação. A Nancy Jo, então, essa jornalista, né, ela procurou os acusados de fazer parte dessa gangue pra participar de uma matéria que ela estava fazendo para a revista Vanity Fair. A matéria se chamava The Suspects Were Labutine. Nossa, que bonito, né? Os suspeitos usam o Labutine, que é uma marca de sapato muito conhecida lá fora. Aqui também, mas é que é muito cara, eu acho que é difícil ter acesso. E esse nome, Os Suspeitos Usam Labutine, era porque a Alexis usou um Labutine na primeira ida ao tribunal. Ela negou, falou, não, eu tava com o sapatinho rasteiro, acredito nisso, quer ver essa discussão? Mas, na verdade, ela, aparentemente, tava usando sim o Labutine. Agora, vamos ver aí como que aconteceu as coisas deles serem pegos e tido como culpados, né? O Nick, gente, resolveu dar uma entrevista entregando geral. Ele deu uma entrevista e falou assim, galera, olha só, eu tava envolvido, a Rachel era a cabeça de tudo, a ideia sempre foi dela, o Cartier participou, a Alexis também roubou, a outra lá, agachou lá no negócio de cachorro, entrou também pra roubar, entendeu? Pra poder abrir a porta. Tá todo mundo envolvido nesse negócio. Os caras lá venderam Rolex também. Deu com a língua nos dentes e entregou geral. Nick, Nick arregou, tá? Que bom que Nick arregou, porque alguém tinha que arregar nessa situação, em gente, que isso, não pode. E ele também arregou, porque já viu que não tinha jeito, né? Porque já tinham descobertura, já tinham visto a câmera de segurança, já tinham visto a rede social, já tava fechateco. Era melhor assumir pra pelo menos reduzir a pena. Que foi o que aconteceu. E aí, gente, a polícia foi lá na casa da Rachel, né, prender ela, porque já sabiam já de todos os esquemas de todos eles, todos eles já foram detidos, né, foram pegos para serem detidos. E quando a polícia chegou na casa da Rachel, é que assim que ela foi pega lá com vários objetos dos famosos, a polícia encontrou um casaco identificado como sendo da Lindsay Lohan, encontrou uma Polaroid da Paris Hilton pelada, que ela deve ter pego na casa da Paris Hilton. E ao ver que a polícia tinha encontrado essas coisas, ela começou a ficar histérica, fingiu que tava babucendo umas coisas, começou a passar mal, de vômito, gente. Ela começou a fazer uma cena. E aí, depois de fazer essa cena, ela parou e falou assim, vocês falaram com as vítimas? E eles falaram assim, sim, falamos. O que que a Lindsay Lohan disse de mim? A criminosa tava preocupada com o que que a Lindsay Lohan tinha dito dela, gente. Porém, você vê, era uma fã zoca da Lindsay, porque ela disse que pra ela, o assalto à Lindsay foi tipo assim, o supra sumo. O Nick disse que a Rachel era muito fã da Lindsay Lohan. A Alexis Neyer, gente, que tava fazendo o reality show dela lá, o reality show dela durou uma temporada e chamava Pretty Wild, no canal I. E olha que ironia do destino, que eu falei ladrão que rouba ladrão. A Alexis foi presa e ela ficou no mesmíssimo presídio que Lindsay Lohan. Olha que louco, a mulher que roubou a casa da mulher tava presa junto com a mulher. Doido. A Alexis disse que elas nunca se falaram, tá? Que elas nunca chegaram a ter esse contato. Mas, que as duas estavam presas no mesmo lugar, estavam. E a Alexis, coitada, não conseguiu decolar na mídia, né? Porque foi presa só na primeira temporada da série já foi presa. Inclusive, se quiser assistir essa série, existe real. Lembrando que também nesse período, gente, outras celebridades foram roubadas, como a Kourtney Kardashian e a Hayden Panettiere. Panettiere? Panettiere? Não sei falar o nome dessa mulher. Mas até hoje, não conseguiram linkar eles com esses assaltos. Pode ser que eles tenham executado, né? Mas não tem como colocar eles na cena do crime, não tinha câmera, não tinha nada, então não tem como garantir. Mas acredita-se que eles também tenham roubado a casa dessas pessoas aí. Outra coisa que o Nick também entregou lá na hora que tava falando pra polícia é que celebridades como Hilda Duff, Zac Efron e Vanessa Hudgens estavam na lista de próximas celebridades que eles iam roubar. Ou seja, gente, eles iam continuar fazendo isso eternamente. Obviamente, eles iam ser pegos porque eles nunca iam parar, porque eles nunca pararam, entendeu? Já deviam ter parado na primeira vez. Viam que fez merda? Vamos parar, gente. Fez merda aqui. Não. Desembestaram lá. E todo esse rolê, gente, aconteceu entre os anos 2008 e 2009. Ou seja, já tem 10 anos aí de que todas essas coisas aconteceram. E onde será que eles estão? Eu pesquisei pra saber onde, o que aconteceu com eles. Em resumo, nenhum deles eu achei nas redes sociais, tá? Tirando a Alexis Nears, que é aquela lá que tinha o reality show, ela continua porque agora ela é uma pessoa limpa, gente. Ela assumiu, né, que usava muitas drogas, ela se internou numa clínica de reabilitação por um ano, disse que está limpa aí há quase oito anos aí direto, e ela ajuda pessoas que passam por dependência química, enfim, achei bem legal inclusive as coisas. Se você quiser entrar no Instagram dela, é a Alexis Nears. É bem legal, tem várias fotos. Ela já é casada, tem dois filhos. Ela conheceu, inclusive, o marido dela no Alcoólicos Anônimos. Pra você ver como a coisa é. O Nick, ele voltou a se envolver com problemas de justiça, o Nick Prugo. Em 2015, ele foi preso. Ele foi acusado de mandar estuprar uma mulher, uma coisa de louco, gente. Esse homem é completamente perturbado da cabeça. A gente percebe que fora da casinha. A Rachel Lee se formou num curso de cabeleireiro aí pra cinema, pra essa vibe de cinema e série. E ela tá produzindo a própria série dela de TV. A Courtney Ames deu uma sumida. Dizem que ela tá num relacionamento sério, mas ninguém sabe ao certo. Isso tudo eu achei tá em matérias aí de revistas americanas. A Diana Tamayo virou pessoa fit, fitness, assim. Ela virou personal. E ela é super good vibes. Também não achei as redes sociais dela, não sei como é que ela tá. Mas toda essa galera, gente, eles tão bem suminões, assim. Eles tão meio que se escondendo, assim. Porque bombou muito essas matérias e essa notícia e as informações sobre essa gangue. Então, eles tão meio que queimadinhos, assim. Então, acho que eles preferem se esconder porque é chato, né? Aí, olha lá, eles faziam parte daquela gangue que roubava a celebridade. O povo olha tudo assim. E como nós, eu e você, não somos ladrões aqui, né? Nós somos pessoas de bem. Eu queria saber se você pudesse ganhar uma roupa ou um artefato de uma celebridade, que celebridade você ia escolher pra ganhar uma roupa ou alguma coisa, né? Porque roubar a gente não ia. Então, eu queria saber o que você gostaria de ter, que guarda-roupa que você gostaria de ter. Porque eles foram loucões, né? E foram lá roubar o guarda-roupa. Porque eles não queriam uma bolsa Chanel. Eles queriam a bolsa Chanel da Lindsay. Eles queriam o colar da Paris. É, tudo fora da casinha, gente. Tudo fora da casinha. Que mal que o tempo passe, né? Eles eram jovens. Passaram 10 anos aí. Já envelheceram. Já devem ter amadurecido com o tempo, né? Alguns não, porque vimos que se moveram com o crime novamente. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse resumão. Se você gostou dessa história, saiba que existe um livro, tá? Com o maior número de detalhes possível da própria Nancy Jo, que ele é best-seller. Que é o Bling Ring. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar pra comprar. E também tem o filme Bling Ring que rolou em 2013 aí com a Emma Watson dirigido pela Sofia Coppola. Então, se vocês quiserem mais informações sobre essa gangue aí, sobre todo esse rolê, vejam o filme e leiam o livro. Eu já li o livro e é muito interessante. Tem muito mais detalhes. Eu resumi aqui e fiz um apanhadão, tá, galera? Pra vocês curtirem essa notícia aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like pra gente fazer uma próxima aí, um próximo apanhadão de alguma matéria que vocês queiram. De alguma fofoca braba, de alguma tretona. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau! Nossa. Os meus finais, eles estão me deixando com vergonha alheia. Beijo!